Música Música De repente você me pegou Eu quero pegar o pau à mão Eu quero tomar banho em cachoeira Eu quero andar pelos campos E não temer a ninguém Eu quero ficar de alegria Carpejo em seus braços Pouco a pouco Nesse amor que foi crescendo Acabou em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a pouco Foi que eu vou te perceber Que gostar é diferente Que temos vontade E seus olhos têm brilho só Se eu vou agir no mar Pode entrar você frente a frente Sozinho eu faltaria em mim Me aproximar de você Sem precisar conversar O que eu tenho de esconder O que sofre não é direito E venho fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Deixe que eu te... Da sua vida Mas eu diga que é você Eu sinto que preciso Te vasculhar Eu tenho necessidade Quando chove em nossa casa Você vem correndo Para os meus abraços E o tapete lá na sala A gente se caga Tanta festa Tanta festa Me fazendo festa É uma grande ceia Se o dia fosse Eu tenho idade Eu sei que a noite Com certeza Vou ter de saudade Eu sei que a noite 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 Eu sei que a noite